Vamos reagir aqui, Darui, Vendaval, Sanemi né? Mano, eu estou ansiosa porque, meu Deus, a história do Sanemi, o irmão dele e tal, é muito, é muito, sei lá, impactante, engraçado ao mesmo tempo, porque a parte que ele fala né, quando descobre que o irmão come lá, o Oni, é muito engraçado. Eu não entendi, você faz o que? Inclusive ele participou né, do som do Gênia, do Oni Rap né, e ele interpretou essa parte, se eu não me engano, se eu não me engano foi ele, será? Enfim, bora lá, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, lembrando que o vídeo original do Darui está aí na descrição. Caraca, é um berimbau? Que foda mano! Black né? Black né? Olha bem pra minha cara, ainda quer me enfrentar Uniu sua ventania, que irá te matar Boideira! Chinas, o Alonso, a Nemi, Pilar do Esquadrão, especializado em massacar demônios Eu posso até não conseguir ter sua afeição Mas a intenção é acabar com os que acabam com os sonhos Para de poder nos seus sonhos Caraca Se for demônio nem vai entender o que é que desesperaçou Agressivo, é compulsivo, sou que godeira Eles que rastejam na terra, pois deles não tenho pena A missão dos caçadores de Onis É seguir exterminando Onis Por isso que eu caço Onis É difícil de me ver feliz E pra você também seria Se tivesse que guardar esse danço de cicatriz Guardar as na minha alma Carrego memórias viva, atacando e te calma Minha mãe demorava a voltar pra casa Algo estranho, eu presídio Não te espera qualquer coisa Não se uma que gerasse esse trauma A minha mãe virou onis E matou os meus irmãos Aquilo não era mais minha mãe Por isso que matei com as minhas próprias mãos Eu fui chamado de assassino Meu único irmão que sobreviveu Sozinho, sim Eu matei minha mãe, que irmão que sou eu Eu sozinho, matei demônios Percebi que eles sigam mais lentos conforme eu sangrar Eu que sou memônio Se o Onis me encontra, ele que reza para os sorraiar Cuidados com o Feidavon Vai ser morto com o Feidavon O Onis vai ficando lento Depois que vende a cabeça Percebe que eu não sou normal Cuidados com o Feidavon Que doideiro, ó Agressivo Mais brutal Sem piedade pra Onis Dois caras com o Feidavon Mas eu morto por um Feidavon Eu vou proteger quem eu amo Decapitando os demônios Pra quem acha o papai do final Eu percebi que meu sangue era especial Porque depois de ingerir os anos só passavam mal Eu conheci um caçador, fiquei amigo de comendo Mas eu sei o que a injusta é esse mundo Pois as pessoas boas só morrem sem parar O melhor era a pessoa boa, não podia o salvar Ele se foi no final, fui em nenhum pilar Não tenho aqueles que sorri Enquanto outras pessoas não vão mais voltar Mas eu conheci que era diferente A maneira como ele falou ficou na minha mente As palavras que dizia tanta bondade que eu vi Então decidi que irei segui-lo pela gente Então você é um imbecilho que anda viajando com o Moni Qual que é o seu problema, irmão? A missão dos caçadores de Onis Você matou o Onis Então não posso aceitar uma viva no final Tome o cara, você tá me irritando Achei que é melhor que nós, seu fudido Eu vou te provar já que você tá se achando Você vai ver a tempestade de feito comigo Queria nem ter irmão, eu sou Você é só um inútil no fim Mas o que que cê falou? Como assim? Você come Oni? Convocação de emergência Roubou e achei que foi atacado Tenho que chegar a tempo O que que cê fez, desgraçado? Tantas famílias foram destruídas Quantas crianças choraram Quantas pessoas choraram Quantas vidas que já foram perdidas E a culpa é toda sua, musã Por todo o demônio que cê transformou Por todo o demônio que matou Sua própria família Só porque você transformou Eu não acredito E a catação mata morto Agora não tem mais pra onde se correr Cuida de regressiva até um som nascer Essa tempestade não para de crescer Até você morrer No catéu no enfeito pode vir o animal A gargalhada Você tem o meu bem com a sua cara Você atreveu a fatiar o meu irmão Não vai se importar de fatiar Você tem o meu bem com a sua cara Uma tempestade, um tucão Vida a vó, uma feitaria, um burbilhão Uma catástrofe, sua final, a destruição Então você vai pagar por ter venido, meu irmão Você não anda mal, eu entendi Isso é bom, se ele fica aqui pra te matar Eu vou me divertir Porque eu sou bem mais esperto Eu conto qual foi Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Você perdeu Uau Não ouse me agradecer Irmão Por te proteger Pois nem isso eu pude fazer Acho que isso é um lance de irmãos Só queria que no final Você só morresse após ter Uma vida normal A gente venceu Cuidado com o Meidabão Vai ser morto por um Vendaval Mãe vai ficando lento e depois que vem de cabeça Percebe que eu não sou normal Cuidados com o Vendaval Não ataque como o Vendaval Eu vou massacrando e por onde a tempestade passa Por sua sorra, cheira mais brutal Mossa Maldives, reenviu mais vento Adorei esse refrão do Vendaval Cuidados com o Vendaval Cuidados com o Vendaval Vai ser morto por um Vendaval Vou proteger quem ama o decapita nos demoras Pra que a joga mais no final Parece um latido, né, de cachorro Caraca, muito foda, mano Diferenciado, mano Eu não sei se eu já tinha escutado sobre isso Só que pra mim aqui foi uma novidade Que eu não sabia sobre o sangue dele Que quando o Oni põe na boca Fica estranho Eu não lembrava disso, não Ah, que o Zoni não gosta do sangue dele? É, eu não lembrava Bicho é sangue ruim, hein Caraca, nem o Zoni quer o sangue dele E eu vi que matava uma pessoa, só que eu não sei quem é essa pessoa Eu olhei assim Não me lembro Acho que é um random Não me recordo de nada Deve ser um random Talvez seja o... Me pareceu aquele cara que apareceu agora Que faz a espada que é mó gatão Haganezuka? Não sei Eu não sei o nome dessas coisas Desses coisas Haganezuka é brabo, pô Enfim, mas parecia ele Eu não sei se era ele Cara, eu adorei esse refrão, mano Cuidado com o Vendaval Nossa, muito brutal Muito foda Diferente, né De todo o som que a gente já escutou do Sanemi Exato É... Diferente também do som do Daruí Legal, cara É, o Daruí foi mais além do que ele costuma fazer som Curti, curti bastante a música por completo Edit, edit também Muito top Beat do Black, brabíssimo E... Parabéns aos editores, hein Ele foi um dos últimos Como é? O Muzan é o boss final Sim Então ele vai até o final Sim Ele chega lá, ele não morre não Só que morre alguém, né É Um bichinho Mas assim, galera Parabéns aos editores Nog, Kujas, Yuma Evo, CGZ E By Realista Mano, os caras destruíram tudo Nessa edit aqui Ficou muito foda Mixagem e masterização Pelo próprio Daruí Instrumental Black Né, mano O cara manda muito Thumbnail, TH Capa das plataformas digitais TH também E Legendas do YouTube Foi o Insanity É isso Então, vamos ficando por aqui Tamo junto E até o próximo vídeo Fá Fui Mô